Música Nas últimas semanas o playground montado no bairro Graminha em Santos Dumont foi alvo de ações criminosas. Ao todo foram furtados três brinquedos do local. Lá atrás a corda cortada. Aqui na frente você consegue perceber os ganchos já sem os balanços. E no final dessa história toda, os maiores prejudicados são as crianças. É porque tocaram um barquinho. Por isso, tocaram isso daqui, tocaram os dois balanços. Devolveram nossos brinquedos. O brinquedo faz parte de um projeto da ADESAM em parceria com a prefeitura que instalou 12 parquinhos em bairros da cidade. Segundo Sheila Naves, assistente técnica da agência, a ideia sempre foi deixar os brinquedos em locais abertos ao público. Esse foi o primeiro problema registrado em pouco mais de seis meses de projeto. Como que vocês recebem uma notícia dessa? A gente recebeu com imensa tristeza e também com revolta. Porque você furtar de uma criança não tem justificativa para isso. É você tirar o sonho, o direito, o acesso, que sempre foi tão limitado. Então, um dos objetivos, a justificativa desse projeto era justamente provar a importância que tem o lazer para essas crianças, para a formação delas. Então, quando esse brinquedo foi furtado, e a gente sabe que esse comprometimento faz parte do projeto, para ele dar certo, a comunidade tem que estar envolvida. A comunidade participa do cuidado. Ele é entregue para aquele bairro e os moradores passam a cuidar desse brinquedo. E aí, ali foram vários fatores que acabaram que desencageou nesse acontecimento. Primeiro, a falta de iluminação. É uma iluminação precária. Então, a gente já viu, já pediu, já faz parte, já está dentro do planejamento da prefeitura, está sendo instalado em alguns pontos da cidade. Ainda vai demorar um pouco, mas realmente, essa questão dos pontos onde os brinquedos foram instalados, a questão da iluminação é importantíssima. Não só para a segurança do equipamento, mas também das pessoas que fazem uso daquele espaço. Perfeito. E agora, como que fica? O que a ADESAM pensa? Vai repor o brinquedo? Vocês já solicitaram uma maior segurança para a polícia militar? Conversou com a prefeitura? Quais ações foram tomadas diante desse cenário? Olha, dentro do projeto, não cabe a reposição de brinquedo. A nossa indignação vai buscar, realmente, tentar colocar. Mas, antes disso, a gente busca por justiça. Foi feito um boletim de ocorrência. A gente vai tentar, através das câmeras, localizar quem foi esse infrator, quem teve coragem de fazer uma atitude tão baixa como essa. Então, assim, a gente está buscando, realmente, o responsável primeiro. Depois, a gente vai tentar ver o que pode ser feito em relação a repor os equipamentos que foram furtados. Quanto à segurança, a gente sabe que depende de diversos fatores. Mas o que acontece, não só lá, em tantas outras praças, onde foram instalados os brinquedos, é, realmente, o consumo de bebida, o consumo de droga, que não é uma coisa que está acontecendo só aqui. São em vários lugares, em várias cidades. Mas a gente pôde observar que, com a instalação dos brinquedos, isso diminuiu muito. Porque devolveu vida em comunidade para essas localidades. As pessoas passaram a frequentar mais as praças. As famílias passaram a passar mais tempo com seus filhos, com os vizinhos. Então, a gente percebeu que, até um determinado horário, realmente, a praça está ocupada. Agora, durante a noite, durante a madrugada, realmente, requer mais segurança. E essa segurança vai ser, através, realmente, ou de monitoramento de câmeras, ou através da própria iluminação, que tem que ser reforçada nessas praças. Quem mora no local recebeu a notícia com muita tristeza, já que o brinquedo é uma das poucas opções públicas de lazer no bairro. Eu recebo essa notícia, assim, meio, como diz, chateado, revoltado. Porque eu acho que não deveria acontecer, porque isso aí é um... As crianças estão... É a brincadeira delas, o que elas têm aí. Elas se reúnem aí toda tarde, traz as mães. E fica... Elas ficam alegres, ficam se divertindo. E vem uma pessoa, assim, de má índole, fazer um negócio desse. É de dar pena de ver. É, não deveria fazer de modo algum. Agora, principalmente, tirar o prazer de uma criança. Já tem... É difícil, hoje em dia, ela ter algum lugar de lazer. É difícil. Pra mim, é revoltante. Eu não tenho palavras pra expressar aquilo que eu tô sentindo agora. Embora tenha câmeras em algumas residências do entorno, até agora não há imagem que ajude a identificar a pessoa que cometeu o crime. Diante da situação, um dos moradores resolveu tomar uma atitude. Então, tomei essa atitude, porque eu também tenho um filho que brinca aqui, né? Aí, como a gente tava vendo que tava levando tudo, os brinquedos, aí eu tomei essa atitude de vir aqui à noite e retirar os que tinha ainda, sobrando, entendeu? Aí eu peguei e guardei na minha oficina, entendeu? Eu guardei os restantes que tinha do balancinho. E todo dia de manhã eu venho e ponho eles no lugar. Até resolver a situação. Agora, as crianças juntas brincam com os equipamentos que restaram, contando que em algum momento floresça a empatia em adultos que ainda não sabem viver em comunidade. E por incrível que pareça, tem muito a aprender com os pequenos. E aí E aí E aí E aí